Tô aqui pensando se ela está bem Como faz seu coração longe de mim Será que me esqueceu ou se arrependeu Por me decepcionar e partir assim Que paixão é essa? Diferente de amor Algo avassalador Que queima, arde e se regenera Feito filme de terror Vou te esquecer A fila vai andar Meu barco não irá Naufragar Como antes Vou te esquecer A fila vai andar Meu barco não irá Naufragar Como antes Tô aqui pensando se ela está bem Como vai seu coração longe de mim Será que me esqueceu ou se arrependeu Por me decepcionar e partir assim Que paixão é essa? Diferente de amor Algo avassalador Que queima, arde e se regenera Feito filme de terror Vou te esquecer Vou te esquecer A fila vai andar A fila vai andar Meu barco não irá Naufragar Como antes Vou te esquecer A fila vai andar Meu barco não irá Meu barco não irá Naufragar Como antes Mas com certeza Eu irei Te esquecer Mas com certeza Eu irei Te esquecer Vou te esquecer Que que o pessoal Me deve ir Te esquecer E continue Eu irei Ele tem que ser Eu...